Chama O Verdadeiro Leão do Norte Espero que vocês gostem Em Recife era 13 de maio de 1905 Creio eu que ninguém aqui era nascido Mas nascia o esporte Recife pelas mãos de Guilherme de Aquino E como ele mesmo dizia O esporte nasceu sob signo da valentia E daí em diante vencer se tornou uma mania Desde a sua fundação são 115 anos de glória Com sangue e suor veio trilhando o seu caminho de vitória Se tornando assim o maior rubro negro da história No Nordeste somos os mais temidos Tão temidos que para abafar o nosso rugido Os nossos adversários ficam até unidos Incomodamos também fora do Nordeste Com o Leão da Ilha descobriram que não se mexe Se duvida Pergunta o Flamengo onde é que está a taça de 87 Em 2008 tínhamos uma virada difícil pela frente Na imprensa quase ninguém acreditava na gente Mas com a taça provamos que aqui na ilha é diferente Não existe torcedor em Pernambuco com maior fidelidade Porque escolher torcer pelo esporte não tem dificuldade É optar entre os outros ou papai da cidade Somos os verdadeiros Leão do Norte Ser feliz para nós não é questão de sorte Porque como dizia Ariano Felicidade é torcer para o esporte Toma 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 Toma